Comadinha! Ai, cadê minha comadinha, hein? Logo hoje que eu queria mostrar minha por... Minha porceira. Que porceira linda, gente! Ai, que porceira maravilhosa! Toda no brilho que eu confiei hoje. E olha como uma coisa que eu não sou é exibida. O que que é, João? Qual é o problema? Eu, em manhã, eu não sou exibida, não. Eu, hein? Cadê minha comadinha que eu quero mostrar pra ela? Comadinha! Bom dia, Arábia. Bom dia, plateia mais linda. Estou chateada. Estou chateadíssima. Cadê o dinheiro que tava aqui na nossa caixinha? Sabe quem pegou? Na caixinha? Sim, na caixinha. A caixinha que tá na tua mão? Que que você acha, Tete? Ah, a caixinha que tava com o dinheiro que nós ia voltar pro Brasil? Exatamente. Não pode pegar o dinheiro porque senão a gente não volta pro Brasil. Ah, caixinha, né, comadinha? É, Teteira. Ah, é caixinha. Quem pegou? Você sabe? A caixinha, né, comadinha? É, comadinha. Ah, meu sentimento, comadinha. A caixinha, né? A caixinha! Ai, comadinha, olha, se eu fosse mulher de fofoca, se eu fosse mulher de quizuba, se eu fosse mulher de conversa fiada, eu ia falar pra tu que foi Ferdinanda. Mas como eu não gosto de fofoca, eu não sou mulher de ficar em botequim esquina fazendo fofoca. Eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Alô, Rede Globo! Vocês ainda podem se redimir comigo, tá? E me chamar pra um remake da novela O Clone, já tô pronta. Alô, Giovanna Antonelli. Eu faria uma Jade muito melhor que você, viado. A Jade Costas, tá? Viado, por que que tu não faz Salve Jorge? Ai, eu também posso fazer a protagonista morena, né? Não, faz o dragão da abertura. Babaca! Eu tenho certeza que você tá aí com inveja do meu véu novo, olha isso, Jo. Véu novo lindo! Você pegou dinheiro da nossa caixinha pra comprar, né? Eu peguei. Eu peguei, mas eu já ia te explicar, Jo. É o seguinte. É porque meu salário de comissária já acabou, aí eu fiz um pequeno empréstimo, entendeu? Entendi. Já devolvo, já devolvo. A gente tá no começo do mês, dia 5, e você não tem mais dinheiro. Pois é, dia 5 eu já tô penosa. Imagina dia 30, Jo. Vou ter que vender meu corpo na Medina, fazer igual a senhora. Olha, Ferdinando, tua cara nem esquenta a venda. Tua cara nem treme, né? Nem treme. Nem treme. E seu teto também é de vida, tá linda? Não fica falando de mim, não. Ali, Dona Jo, Dona Jo, ô! Também pegou dinheiro na caixinha. Não acredito. Pegou, né? Comadir, eu vou te esprecar. Espreca. Comadir, sabe por causa de quê que eu peguei? Porque eu só tinha dinheiro brasileiro. Eu não tinha dinheiro aqui da Arábia, porque eu não tinha o quê? Tocado. Se eu tivesse tocado, eu ia gastar o meio do dia, mas não tinha tocado. Mas quando eu tocar o dinheiro do Brasil daqui, eu boto de volta. Entendi. Posso saber o quê que a senhorita comprou? Comadir, olha aqui que eu comprei essa pulseira com a mais linda. Olha aqui, ó, tudo na preda. Joia, ótimo. Isso é uma bijoteirinha, garota. Tudo descascando, parece uma cobra trocando de pele, tá louco? Larga de ser invejosa, larga de ser ridículo. Que tivesse no meu lugar, você teria comprado também. E a você que esse paninho ridículo chega a estar puído na ponta, que não serve nem pra pão de chão. Viado! Olha isso! Olha, tá todo carcomido por traças. Como eu não vi isso antes, gente. Não vou nem dizer o que vocês são. Pegar o dinheiro da nossa caixinha pra comprar porcaria. Mas eu não vou nem falar nada. Você tá falando de nós? Mas tu também esses dias pegou o dinheiro da caixinha. Sabe pra dar pra quem, Ferdinanda? Pegou o dinheiro da caixinha pra dar pra Sanderson. Gente, que absurdo! Que absurdo isso, Maria Joana! Pra Teresinha, pra Ferdinanda, nada mais pro sobrinho, o queridinho da titia, tudo, né? Eu posso explicar. Calma. Salve, salve, família. E aí, rapaziada? Freebase, aí, tia. Muito, muito, muito obrigado pelo presente que você me deu. Foi muito bem gasto. Eu comprei esse capacete, ó, daorinha. Você não te gastou dinheiro comprando esse capacete que te deixa com a cabeça de peru inchado. Que horror! Gente, que horror! Ferdinando! Se liga, Ferdinando. Esse capacete aqui não tem que ser bonito, não, entendeu? Ele tem que ser resistente, tá ligado? Porque eu faço um trampo aí muito perigoso, mano. Eu sou cameloboy, entendeu? Os cameloboy aqui tudo veloz e furioso, mano. É pior que touro mecânico. É isso aí, tá vendo? Por isso que eu peguei dinheiro da caixinha. Pra comprar um instrumento de trabalho pra ele. Ah, tá.